Galera, o Rainbow Friends está na janela da nossa casa! Meu Deus, pai! Rápido! Vocês têm que deixar o like e se inscrever para os Rainbow Friends saírem dali! Galera, eles estão na vida real, os Rainbow Friends! Vocês têm que deixar o like antes que eles peguem a gente! Não! Eles vão vir! Olha lá o Blue! O Orange! Eles vão entrar rápido! Não! Yeah! A galera deixou o like, Ashley! Bate aí! E você que ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se! No sininho, então, notificações! E não esquece de... Põe o like para fazer parte da família mais divertida do YouTube! Hoje, a gente vai trazer para vocês Rainbow Friends na vida... Real! Sim! Então, sejam muito bem-vindos ao Paco Pem! Vloga! Vloga no Vloga! Vloga! Ashley, tem essa câmera que instalaram, dizem, nesta casa! Sim! É uma câmera 3D, cabeção! Olá! 360! O Blue entrou! Ué, acabou o chão ali da casa? A gente está morando num lugar voando! Eu não sei, Ashley! Eu sei que vocês estão... Olá! É a casa do Blue! Deve ser a casa dele! Não! Estou falando que Rainbow Friends entrou na sua casa na vida real! Mas essa não é minha casa! Não é sim minha casa! Eu acho que não é a casa de ninguém! É a casa de vocês e é parecida com essa, galera? Comenta aqui! Sim, a minha casa parece com essa! Ou não! Minha casa não parece com essa! Caraca, Ashley! Olha isso! Ele está indo lavanderia! Será que ele vai lavar roupa? Mas ele não usa roupa! Verdade? Então... Olá! Ele quebrou o espelho e deu um gritão! Nossa! Acho que ele achou que ele está feio hoje por causa da baba dele! Ele está roubando os presentes de Natal! Denúncia! O Rainbow Friends é ladrão de presente! Ele só queria presente! Ele está indo pegar um carro ali ou não? Eita! Ele entra no carro? Não! Acho que não! Ele vazou, Ashley! Ele foi embora com os presentes de Natal! Denúncia! Blue ladrão! Bora, Ashley! Mais uma aparição na vida real! Ué, não é! É a visão do Blue! É como a gente fosse o Blue, galera! Não! O Player! Já era Player! O Blue vai te pegar! Vaza daí, seu... O que você está fazendo ali para os lados? Ele é Tongo! O Blue está na frente dele! Corre, Blue! O Blue está chegando! O Blue vai te pegar! Esse bloco aí! Solta o bloco! Está vendo onde eles estão? Onde? Eu não sei! Talvez possa ser o lugar do próximo capítulo? Oh my god! Nice sacada, Ashley! Os views vão fazer assim, ó! Explodir! Não! Player! Foi devorado! Morreu! Rolar! Uma caixa se mexendo? Está mexendo na caixa? Ele não vai perceber! Não, cara! Por que essa pessoa pensou que ia sair da caixa e ia funcionar? Não saia da caixa, pessoa! Você tem que ficar na caixa! Nunca saia da caixa! Esse é o básico do Rainbow Friends, galera! Fique sempre na caixa! E o cara me saiu da caixa! Fique na caixa quando o Blue está perto! Se o Blue não está perto, melhor você sair! Porque daí você anda mais rápido! É verdade! Cuidado, cara! Hã? Um banheiro? Está escondido no banheiro! Qual banheiro ele está? No primeiro, no segundo ou no terceiro? Terceiro! Não, no segundo! No do meio! Ele está no do meio! Ele está no sobrinho dele e os pés! Ah! Não! Play! Já era eliminado! E esses vídeos são 360, galera! Então a gente pode mexer a câmera do jeito que a gente quiser! Da hora, né? Muito doido! Caraca! Muito doido isso! Você já é inscrito no canal? Comenta! Eu sou da Pai Gang! Que a gente vai estar dando coraçãozinho! E siga todas as nossas redes sociais! E os dois primeiros que seguirem lá no Instagram, a gente vai seguir de novo, né? Isso mesmo! Pai também joga! Segue lá! Caraca! Agora é animação de sexta-feira à noite? Como assim? O que é isso? Hã? Meu Deus! É o Blue gigante? É o Blue gigante com música! Meu Deus! Com música do Friday Night Funk! Ah, que é uma música daqui que a gente jogou no Pai Também e joga 2.0! Sim, galera! Se você não assistiu esse vídeo, é esse vídeo aqui do Friday Night Funk! Nossa, a gente é pequeno, né? Ele é gigante, Ashley! Corre, cara! A gente é menor do que a maçaneta da porta? É menor do que a maçaneta! A gente é um gnome! Corre! Olha quem tá atrás! Não! Corre! Não! O Bob Esponja! O Bob Esponja! Do nada! Caraca, esse é muito legal, galera! Porque esse aqui a gente pode ver o Blue correndo atrás da gente! E aí o Bob Esponja passando! O que o Bob Esponja tá passando aqui? Eu não sei! Nada faz sentido! O Bob Esponja! Blue! Friday Night Funk! Isso é uma loucura! Esse dia 360 é uma loucura! E é o Blue! Ele tá vindo atrás! Ei, Blue! Não! O Huggy Wuggy! Por favor, eu achei que ele ia nos pegar! Caraca, imagina usando isso no óculos de realidade virtual! Virtual? Virtual! Vamos lá, eu falo inglês! Eu falo inglês! Bora, bora! O Blue foi embora? O Blue foi embora! Ele caiu! Agora! O Green! Não! Nossa! O Green tá vindo! Galera, corre, Bergui! Você viu que ele se mexe igual a gente tivesse cantado ali? O Pokémon! O Pokémon na porta! Eu pausei e se inscrevi na hora! Vaza, vaza, bro! Olha o Green! Olha o Green! Olha o Green! Vaza, vaza, irmão! Ele é muito lento! Não, eu fico pensando que tem que construir um corredor desse tamanho! E eu sei lá! Se a gente parasse de cantar, talvez ele não soubesse onde a gente tá! Porque ele não consegue ver, né? Ele não consegue enxergar! A verdade é o mundo ficar quieto, tá, galera? Para de perseguir, gente! E o cara do Fortnite vai que parar de cantar a vida! Ele parou! Boa! Não! O Edge! O Edge! O Edge, ele enxerga! A Ashley vaza! Corre! E ele é muito mais rápido! E ele é um anãozinho igual a gente! Ele é um gnome! Não, porque não vai pegar o Bob Esponja? Ele se deixa em paz! Olha! Ele é muito rápido, o Edge! Corre, bro! Corre, corre! Não, não, não! Oh! Olha, o Edge, na moral, na moral! Brother! Seu teu amigo! Pode soltar um pum na cara dele! Ai, eu tirei! Eu tava indo pra soltar um pum aqui, era pra soltar... O que é isso, galera? Eu soltei um pum! Você que soltou! É, que nojo, rapaz! Nossa, olha esse pum, galera! Reclama primeiro do pum, foi quem enfeidou! Sério mesmo? Na verdade, normalmente... Não! Ele pegou o Boyfriend! Coitado! F para o Boyfriend! O Boyfriend é, galera! O que tá acontecendo aqui? Tá tudo tão escuro! Nossa, a qualidade de milhões! Nossa, isso aqui é aqueles jogos de terror de vida... da cassete antigo, Ashley! Oh! Oh! O Long Legs! O Mami Hong Long Legs! Eita, homem, vai dar ruim isso aí! Uh! O que é aquilo? Ai! O Long Legs! Será que é o player do Pop Playtime? Será? É a Playtime? É! Toda desmontada! E agora, o que vai acontecer, família? Oh, não! Oh, não! Cuidado, cara! Eita, tô com medo! Eu vi algo rosa passando ali! É a Mami Long Legs! É a Rosa Mami Long Legs! Oi! Não! Cara, você é um maluco, velho! Regra número um de filme de terrores! Não vá no escuro com uma lanterna! De preferência, não vá no escuro! Se acabar a luz na sua casa, fica embaixo do cobertor, assim! Ou, de preferência... De preferência, fica junto com os outros adultos! É, ou de preferência junto com o adulto, né, galera? Caraca, Ashley! Essa animação tá um sucesso, hein? Olha, e agora? Mais de um milhão de curtidas tem essa animação, galera! E, ó... O que está acontecendo? Ah, eles estão tentando... Eles estão tentando acordar o Reggie! Pra quê? Deixa o cara dormir, gente! Não sei! Dormir é gostosinho! Tem que dormir pra descansar, pra ficar com energia pro outro dia! A criançada aqui em casa não quer dormir, quer ficar... Não pode! Acordou! Acordou ele! Ele tem míssel! O que é isso, gente? Ele é um robô! Ô, paz! Agora ela já tá pedindo paz! Você acordou o cara! Ah, beleza! Adiantou, adiantou! Vou tá dormir! Olha, a Pink! A Pink? Tá, mas ela tem no próximo capítulo? Eu achei que era um carneiro, por exemplo... Olá! O que ela tá sendo? Um Cuphead? Cuphead! O que tem a ver o Cuphead, família? Com a Pink? Eu não tô entendendo! Hã? O que ele tá... É balada? Oxi! Ela é um coelhinho! Que isso? Ela soltou um pão! Não, é chegado que você soltou um pão! A Pink saiu o preto! Uau! Saiu a sombra dela! Será que é isso? Se você não entendeu, nem eu também! Eu não sei! Olha! A Player e o Player! A Player e o Player! Ou pode ser a Player e o Player! Não é a mulher do... A filha da Mommy Long Legs, será? Não, porque tá com... Grab Pack! Olha lá! Acho que é a filha da Mommy Long Legs! Talvez! Que isso? Você tá com ele! Olá! Tá comendo o... O... Dock and Donuts, Ashley! Nossa! Olá! Igual você tava comendo, Ashley! Agora há pouco! Verdade! Era! Esfomeado! Igual do Donuts! Esfomeado igual a Ashley, galera! Não é minha culpa se eu tava morrendo de fome! Nossa! Na escola aqui tem comida nos Estados Unidos, galera! Nem tem porque ela tá com fome! Eles diminuíram o tamanho da pizza! Que isso? Só tentando ensinar o Blue a andar de bicicleta! Nada a ver, galera! Todo mundo sabe andar de bicicleta! Eu aprendi a andar... Ah, não! Esse eu aprendi eu não sei, né? Mas eu saberei, sabia, soube, soube, aprendi a andar de bicicleta com 7 anos! E você, Ashley? Ah, eu não lembro! Agora eu fui com 10 ou com 9 que a Tia Natália me ensinou e daí a noite eu aprendi a andar! Tem um vídeo no canal aqui, galera, esse vídeo aqui, ó, ensinando a Ashley a andar de bicicleta, né? Não sei se é o seu título, é? É uma coisa assim! Boa sábio de paz para essas animações! E é incrível! Animações que valem milhões! Gostou, galera? Não esquece! Clica no botão do server, esse... No sininho, tá notificações! Para a gente chegar a 1 milhão e 400 mil inscritos no canal! Vai também vlogar! Desculpa, Ashley! Nossa, esse foi mal! Vai também vlogar! Vlog no vlog, família! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Nossa senhora! O que foi isso, família? Aqui tá soltando pum aqui? É silencioso! Isso é fatal! Se inscreve, escreve, escreve no canal! Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral! Se inscreve, escreve, escreve no canal! Vai, quem, que geral! Compartilhe com os amigos e deixe seu likezinho!